O Correio do Povo fez um levantamento neste mês de maio para verificar a presença das mulheres em 21 federações esportivas e 12 clubes gaúchos. Das 21 federações, 16 não têm a presença feminina em cargos de gestão ou na presidência. Dos 68 cargos das federações com algum poder de decisão, 80% são ocupados por homens, isso considerando a federação de ginástica, que ocupa a maioria desses cargos. Se tirarmos ela da contagem, esse número sobe para 93%. Nos clubes, a situação também não melhora muito. Dos 12 analisados pelo Correio do Povo, só dois, a sociedade hípica e o vôlei canoas, são presididos por mulheres. Se a gente somar todos os cargos com poder de decisão nas federações e nos clubes aqui do Rio Grande do Sul, a representatividade feminina não chega nem a 20%. Ou seja, nem um quinto. Na verdade, não é uma surpresa, porque o Rio Grande do Sul ainda é um dos estados que tem poucos praticantes de esportes, se a gente for pensar no Brasil como um todo. E aqui no Sul, como o investimento é muito pequeno, tem poucas as mulheres que permanecem, principalmente depois da adolescência. A nossa modalidade é mais procurada e tem mais praticantes de mulheres do que de homens. Então, acredito que no nosso meio, não tanto. Mas em outros esportes, eu acho que é bem complicado uma mulher conseguir ter uma ascensão, um cargo de direção, devido à própria cultura do nosso povo. O nosso povo ainda tem uma cultura muito machista. Algumas mulheres acabaram abrindo o espaço para que os homens começassem a tomar conta. E isso foi por uma questão de mudança geral. Hoje, por exemplo, dentro do estado, a nossa miscigenação de raças é muito grande. Então, o nosso povo hoje é mais alto, as mulheres são mais altas. E o corpo já não é mais aquele corpo tão esguio como já foi predominante dentro da ginástica artística feminina. Então, a gente também teve que mudar um pouco os valores e o biotipo que a gente priorizava dentro da ginástica. E isso, o que acontece? Na adolescência, as meninas se tornaram pesadas para a gente. E a ginástica é um trabalho muito braçal. A gente trabalha muito segurando. Na preparação física ou naquelas acrobacias mais complexas. E por uma questão de segurança das meninas, muitas vezes a gente precisa do apoio de um homem para poder ajudar. Dentro do estado, eu acho que nós somos, sim, muito mais mulheres do que homens, trabalhando com o feminino. Mas a nível nacional já está um pouco misturado. Talvez já existam mais homens. Porque esse mercado, como eu disse, da área da dança, no eixo Rio-São Paulo, é maior do que aqui. Às vezes a gente precisa de um homem para poder dizer, vamos acabar com essa briga e vamos começar. Mas não, assim, é tranquilo. Não tem muito problema em relação a isso. A gente, como todo mundo trabalha vinculado a um código, como eu falei, a gente sempre vai, o comitê vai trabalhando em cima das regras da Federação Internacional. Tu vem só chegando com elas mais próximo à realidade do estado. Então, existem grandes discussões. Eu acredito que melhore. Espero até que melhore. Como eu disse, eu não, dentro da nossa modalidade, não havia, não tinha parado para pensar que dentro do estado eram tão poucas mulheres. Mas não é uma surpresa em relação a isso. Aqui no sul, acho que tudo vai melhorar se o investimento no esporte aumentar. Aqui na Ípica começam muito mais mulheres montando do que homens, mas com o tempo, pelos 30 anos, os homens continuam e muitas param. Então, para chegar a fazer parte de uma gestão, tu teria que viver esse dia a dia desde o início. Eu quero aqui estar me inspirando mais mulheres a fazer isso. Eu acho que é importante a sensibilidade feminina também para ajudar nos esportes, que faz tão bem, né? Ah, eu acho que é cultural isso. Isso é uma parte de comportamento mesmo, biológico, né? Porque a mulher fica grávida, tem que cuidar do filho, tem que lamentar. Eu acho que isso aí já é um... já reduz muito, afunila muito o esporte, né? Eu acho que as decisões acertadas é que dizem isso, sabe? Se eu não preciso fazer mais, eu tenho que só decidir tão certo quanto o homem tem que... Se o homem decidir errado, também não vai ser bom. Então, eu acho que eu não tenho que fazer a mais, eu tenho que fazer certo. Estou tendo bastante apoio dos dois vice-presidentes. É muito de igual as nossas reuniões. A gente está fazendo praticamente uma gestão a três, porque a nossa diretoria está bem enxuta. E as reuniões, é tudo muito debatido, é bem democrático, ninguém... Eu também não... eu sou... Meu temperamento é de não decidir sozinha, nem deles, sabe? Ninguém está impondo a sua opinião assim fortemente. É uma coisa muito de unanimidade, assim. Por enquanto, está indo muito bem, né? Eu acho que está vindo meio envelope. Eu acho que as mulheres estão em todas as áreas, elas estão começando a acontecer em maior número, né? E no esporte não vai ficar para trás. Para o reino esportivo e feminino e para o remo também, para mim é um motivo de orgulho, né? Eu gosto do que eu faço, gosto da parte administrativa, gosto de comandar, que me conhece, assim, sabe bastante que eu gosto desse envolvimento todo, né? E eu acho que para nós, assim, não que eu queira ser um exemplo de administração, mas para mim é gratificante. É gratificante, pessoalmente, é gratificante. Desafios de a gente poder lançar ideias e essas ideias serem aceitas nos clubes, serem aceitas pelos homens, serem aceitas até na sociedade. Desde que eu era, já trabalhava dentro de clubes e academias, que eu já trabalhei na parte de coordenação, A gente sente que na hora de se comunicar tem uma certa dificuldade de ser aceita, assim, as ideias. A gente sente que o retorno deles para as tuas ideias sempre tem uma dúvida. A gente tem que trabalhar muito mais, tem que se dedicar muito mais para ser visto, para entenderem o trabalho que está desenvolvendo, para ter maior credibilidade como administradora, como cabeça de uma gestão esportiva, assim. O esporte, em geral, é machista. A gente não tem como negar isso. Isso é evidente. E apesar de todo o respeito que eu tenho dos clubes de remo, das pessoas e de outros clubes que não são do Estado também, mas a gente percebe uma certa... Tem que te impor muito mais. Tem que buscar muito mais, o dobro. Ou, às vezes, até te superar, assim, ficar trabalhando 24 horas, coisas que tu poderia fazer até com menos tempo, sabe? Mas o tempo de dedicação, o tempo teu disponível para isso, tudo isso, os homens, por exemplo, eles têm muito mais apoio do que nós. Nós temos que realmente trabalhar mais, mostrar mais, mesmo que tu tenha uma qualificação, essa qualificação, ela tem que ser reconhecida primeiro. Tu tem que provar que tu pode. Algumas coisas já estão evoluindo. Tanto que eu estou aqui. Mas a gente vê também, assim, a igualdade de sexos hoje, ela é muito... Dentro da prática do esporte, do remo, ela é muito... já está bastante disseminada. Logo que eu comecei a treinar, nós tivíamos muito menos mulheres remadoras. E hoje em dia, não. Tanto o clube que eu remo, hoje em dia, tem quase o dobro do que tinha quando eu iniciei. Há dez anos atrás, não existiam mulheres praticamente dirigindo entidades e dez anos depois também continuam não existindo. São poucas. Eu não sei se dá pra... Acho que o machismo existe com a mulher, independente do esporte. Acho que o machismo é lotado na sociedade. Acho que elas teriam mais dificuldade. Porque nós estamos ali e somos entre homens e mulheres. A gente já sente, assim, muita dificuldade de conseguir espaço. Acho que as mulheres teriam que ter um pouquinho mais de persuasão. Eu conheço três mulheres, assim, que hoje, que nesses dez anos, sempre estiveram juntos no futebol feminino, tá? Então, por exemplo, eu vou citar aqui a professora Marmi Lorenzon, do Esporte Clube Juiz, que na região é referência, tanto do Futsal, Futebol 7, enfim, com o futebol feminino. Conheço também a professora Rosângela Sulano Rodrigues, que é do Esporte Clube Rio Grande, que além de ser diretora e organizadora do time, ela já foi vice-presidente do clube. Então, isso é uma coisa importante. E conhecemos todos, né? A Eduarda, a Luiz Henrique, que tem, né? Ela já é uma pessoa que vive, né, deste esporte. Tem as escolinhas, enfim, ela pode ser considerada uma empresária desse ramo. A gente trabalha de uma maneira compartilhada, junto com a treinadora, né? A Tatiely, junto com a Duda, nossa gerente de futebol, junto com as meninas da preparação física e da fisioterapia, vem como auxiliar técnico, a Patrícia. Então, no caso aqui nosso, a gente é mais ou menos uns 20%. Então, a gente tem uma forma de decidir muito compartilhada, né? Muito debatida e acho que acaba não influenciando o nosso caso, assim, mas eu vejo que realmente o número de mulheres ainda é baixo, mas tem crescido. Vejo pelo próprio Conselho Liberativo Internacional, que já ainda não tem os mesmos 23% de sócias no Conselho, mas já tem mais representatividade do que em outra hora. Isso é por uma opção do departamento de futebol, à época, né, que a gente retomou. E uma questão das circunstâncias em que essa atual gestão pegou o futebol internacional e era um momento de retomada, né, de subir para a Série A, e que felizmente deu certo, né? E agora nós estamos no relacionamento social, nós estamos muito bem. Eu acho que é o... Às vezes eu estou para te dizer que eu não sei, eu tenho certeza que se estivesse no departamento de futebol seria melhor do que estar no relacionamento social, talvez não.